Por via das dúvidas, vocês vão ficar comigo. Sim, senhor, coronel. Vão me seguir como se fosse minha sombra. O senhor pode contar pra gente, coronel? Pra começar, nós vamos até a Vila da Mata. Eu vou dar queixo ao delegado que estão me ameaçando de morte. Assim fica justificada qualquer atitude que vocês tiver que tomar pra minha defesa. Certo? Certo. Então, vamos lá. Ele tá querendo pegar o homem de Tokay. Tá com isso na cabeça. E ele não tá certo, Tomé? Você não foi mesmo aquele mordido que mandou assurrar o pai? O Tobias tá com a razão. E ninguém pode mandar prender ele por ter vingado o pai. A senhora tem certeza que foi mesmo o coronel Justino? Você não tem, Tomé? Não. Que eu tenha mais desconfiança. Quando eu tiver certeza, vou eu mesmo cuidar desse assunto. Tenho menos que perder que o Tobias. Aqueles homens, Tomé? Quem te viu? Aqueles homens? Eram uns viajantes que estavam cortando o caminho por essas bancas. Mas será que não era gente daquele mardido? Era não, dona Generosa. Eles tiveram lá na venda do Zaqueu de perseguir o viagem. Pode ficar sossegado. Quem fez isso não vai ficar sem castigo. Eu lhe juro. Eu nem tenho palavras pra lhe agradecer, Prêmio. Obrigado por tudo. Ah, eu ainda acho que você não devia ir. Não, mas eu tenho que ir, Prêmio. E ó, muita sorte pra você e pra esse moleque que tá chegando aí. Tá certo. Aí se você quer mesmo ir, então você vai com Deus. Obrigado, Prêmio. E você, minha Prêmio? Juízo, hein? Pode deixar. Obrigado por tudo, Itinha. Ó, de que, doutor? Eu vou sentir falta da sua comida, Maria. Qual o quê? Palavra. Vá com Deus, doutor. E vê se alimenta direito. Tá certo. Eu vou me alimentar. Adeus. Adeus. Vamos, vamos. Vem, Anastácio. Venciano. Vou deixar ele em pau d'áio. E depois vou entrar na Vila da Mata. Noitinha, tô de volta. Eu vou sem circuito aí. Vem? Vem. 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 Sardalho tá machucando, não é mesmo, Zucca? Não. Amor. Você tá querendo enganar quem, Zucca? Vai cuidar da sua vida, vai. Me deixa quieta no meu canto. O que eu sei é o que andam dizendo por aí, senhor. O que andam dizendo por aí, Zucca? Parece que Dona Generosa falou pra mulher do seu Chico que a causa do acontecido com seu Feliz foi uma surra que ele levou daquelas do criabicho. E o que mais, Zaqueu? Claro, professora. Será que eu preciso dizer? Estão falando que foi o vosso pai que mandou da surra no pobre. Dia, Tomé. Olá. Tá aí o Tomé que pode lhes confirmar tudo que eu tô falando. Tomé, eu acho que... Se o vosso pai fez mesmo essa maldade, ele vai ter que pagar. Você vai cobrar isso dele, Tomé? Deixa de bancar o valente, né, Arco? Eu lhe carreguei no colo, homem. Eu lhe fiz uma pergunta e eu quero uma resposta. Eu lhe quero bem, né, Arco? Assim como quero bem vossa irmã. Vocês dois ninguém vai botar a mão. Quanto ao vosso pai, vamos esperar a suspeita se confirmar. Aí a gente vai saber o que fazer e como fazer. Escute uma coisa, Tomé. Meu pai jurou que não fez isso. Ele nem teria motivo, não é? Agora que todo esse povo está começando a gostar dele. Suspeita é suspeita, dona Marquinha. Vamos esperar o seu filho se voltar a falar. Aí a gente vai saber. E você, Neko, toma cuidado com essa vossa valentia. Você conhece muito pouco dessa vida. Dessa vida e do Tobia.